Boa noite, senhores, senhoras. Bom, é importante saber que para o Hashem hoje nós vamos a um shiurim especial. Por que especial? Todos os shiurim, quando eu falo, são para mim. E hoje é para mim, para mim. Mais do que nunca. Vocês vão entender por que. Vocês sabem que tinha um grande Rav chamado, Rav Chaim Shmulewitz. Também tinha um Rav chamado, Rav Chaim Friedlander. Que eles acostumavam a preparar o shiur, lógico, de uma forma muito especial. Por que? Eles preparavam o shiur, não só a parte técnica de passar a aula, a palestra, o shiur, a aula. Eles se preparavam também da pessoa dentro de si. Porque eles entendem, como a Torá diz, quando uma pessoa se prepara e está no coração dele e ele tem moral entre aspas, certo? Então, aí você consegue passar a mensagem de leve para leve, de coração para coração. Então, por exemplo, se dizia que esses Rabanim demoravam para preparar as aulas de duas a quatro horas. E são gedoleador, Rabanim de geração, de shivô gigantescos, nossa geração passada. E eles mesmo sim demoravam duas a quatro horas para preparar a aula. E questionavam por quê? E eles explicavam. Não é que preparar a aula em si, lógico, eles sabiam o que preparar, sabiam o que ler, se estudar tal. Porque não se pode dar um shiur sem preparar, senão melhor não dá. Então, o que acontece? Ele se preparava como pessoa, como Benadam. Que eu não posso dar alguma coisa para os alunos, geralmente era nas yeshivot, até eu não me preparar, colocar no meu coração, assim sim eu estou pronto para passar. Uma vez conta a história que um deles, se eu não me engano, o Rab Haim Shemulevich, precisava de duas horas para preparar e se atrasou, aconteceu alguma coisa que ele só conseguiu uma hora. E os bachurim da shivô estão esperando, ele mandou avisar que ele não vai dar shiur. Falei, por quê? Vimos o Rab, o Rab chegou uma hora antes do shiur, então eu preciso de duas horas. Mesmo que essa hora eu tentei, mas não chegando, eu consigo me preparar. Por que eu falo tudo isso? Porque isso são gedolimes, são grandes, certo? Agora eu, infelizmente, a Nia Katan, se vocês vão esperar até eu me preparar eu mesmo, então eu não vou dar nunca shiur, porque para mim chegar lá, esqueçam. Então as mãos sim, não vamos dar shiur, então a gente dá, só que o que é dito no shiur é para a própria pessoa, é para mim. O que nós vamos fazer é pensar em voz alta. Mas até achamos o shiur em conjunto. Aval, eu estou antes de todos vocês. Vem aqui a Mishnah, nós vamos continuar a Mishnah, Mishnah Yud. Na verdade eu percebi que tem muitos livros que não todo mundo segue essa ordem, mas é o segundo perec, porque a avô, a Mishnah 10. Eram os alunos de Rabi Yohanan Ben-Zakai. Então traz aqui que eles costumavam dizer sempre três coisas. Eles conseguiam sintetizar muitas coisas da vida, do estudo da vida, em três direções. O primeiro Akira Beliezer, ele dizia, que seja o cavô do próximo, você sele, quer dizer, queira o cavô do próximo, que nem você vai atrás do teu cavô. Fica contente com a honra do próximo, como você quer que as pessoas te dêem respeito, te dêem honra para você. Você goste que dê honra e respeite o próximo. Isso é um, sendo assim, se eu vou atrás de querer que respeitem o próximo e ficar contente quando respeitem o próximo, vem, o Rabi diz, então não seja fácil em se enervar, ficar nervoso. Porque, se você é uma pessoa fácil de ficar nervosa, provavelmente você vai acabar abalando, acabando com o cavô do próximo. Porque, geralmente, muito menos você fica nervosa com você mesmo do que em relação ao próximo. Com o próximo você fica mais nervoso. Então, se você é uma pessoa fácil de se enervar, então o cavô do próximo, o respeito do próximo, a honra do próximo, provavelmente você vai atingir ela e vai para o espaço. Outro conselho. Eu vou, na verdade, o Shur de hoje é sobre esse pedaço, só que eu gostaria só de concluir a Mishnah. Segundo conselho que lhe dá, Veshuv Yoméchar de Flemitachá. Vote Bichuvá um dia antes da sua morte. O que significa? A gente sabe que todos nós temos um julgamento final depois de 120 anos. Certo? E esse julgamento ninguém escapa. E é perante a Kadosh Baruch Hu, perante a Shem, perante Deus. Nós acreditamos e entendemos que é assim. Então, nós temos que nos preparar. Então, Borealama, a Shem nos dá a vida inteira para a pessoa se preparar também e vai prestar contas depois de 120 anos. Então, o Yoravi fala para você, Bezrat Hashem, estar bem pronto nesse julgamento, faça a Shuvá um dia antes. Pergunta a Guimarãe, ninguém sabe um dia antes, nem sabe uma hora que vai vir, onde a pessoa vai estar, um dia depois, certeza? Então, falam a Hachamim. Então, os alunos perguntaram para ele, Hacham, a gente não sabe, você fala fazer Shuvá um dia antes, a gente não sabe. Então, ele falou, então, todos os dias da sua vida, faça a Shuvá. Por quê? Porque pode ser o dia de amanhã que você vai partir. Terceiro ponto importante, é muito importante se aproximar e aproveitar do calor de Hachamim. Vamos dizer assim, como uma fogueira. Está frio, você se aproxima de uma fogueira, porque você precisa ter aquele proveito do calor. E aqui é simbólico, e o calor de Hachamim, o que é? Torá, a vida de Hachamim, o dia a dia, se acompanha, adquira esse calor do Hacham. Só que, que nem uma fogueira, é limitada a aproximação? É limitada. Se eu me aproximar muito, o que acontece? Queima. E se eu me afasto muito, eu não vou me esquentar. Então, tem que ter aquele equilíbrio. Vem o Rav e diz o seguinte, tenta se aquecer com o calor do Hacham, do sábio. E toma cuidado, certo, do, da aproximação demais. Porque, vamos dizer assim, ele é como uma brasa que você possa se queimar. Ou seja, tem que se aproximar, mas chega uma hora que você quer virar brother, né? Brother, não. Assim não. Hacham não é assim. Hacham, Shomer Merchak. Tem que tomar distância. Existe se aproximar, não no sentido todo, ela está longe. Existe, mas não somos íntimos. zelosa. Isso não ajuda. Vamos deixar um pouquinho hoje, a geração de hoje, que hoje a geração de hoje, sem dúvida, pede certeza, uma aproximação maior do que as gerações passadas. Mas, isso a gente pode até deixar para um shiur, Bezrat, não vai faltar oportunidades de falar desse assunto, que sim, hoje a geração se pede cada vez mais aproximação do hacham com as pessoas. Lógico, ninguém está dizendo que não, mas vamos falar o que está escrito aqui. Se uma pessoa se aproxima demais, ele é como uma brasa e você possa se queimar, aqui não é só isso, é também tomar cuidado como lidar com hachamim. A nossa fala não pode ser a mesma fala. Eu tenho que respeitar todo mundo, Enzafec. O Beabtal é hachamoha, o próximo 100%. Não tem dúvida. Mas com hacham, é um plus, é um a mais. O cuidado é um pouquinho a mais. Certo? Então, por isso, eu tenho que tomar cuidado que a mordida dele é diferente. É shenishihat, shual, va'akishatada, kishatakrav, o lehishatah, lehishat zarav, ele fala aqui, toma cuidado que a mordida dele é como de uma raposa, a picada dele é como um escorpião. Lógico que aqui tem seu significado. Eu não queria parar aqui. Outra obra, Beazat Hashem, em outro senhor, outra oportunidade também falaremos disso. O lehishat, lehishat zarav também, toma cuidado que ele pode ser que não é uma hach, que não é uma cobra que o veneno, a gente sabe como que é o veneno, não é aqui. Salve? Sim. Ou seja, toma cuidado, certo? Porque é mexer com o fogo. Tá? Vejol de vreem, que chale'es. Certo? É mexer com o fogo. Acabará é porque Boreolam representa a Torah. Certo? É por aí o caminho que o tamid hacham que o tamid hacham é da Torah. Isso aqui não é de ser um monstro, um assassino, um alenu. Demonstra que o tamid hacham é da Torah. A gente sabe, quanto mais se aproxima a Shechinah, mais que do chá, mais pureza, mais santidade e tal. Bom, eu quero voltar àquele assunto do primeiro conselho, que não seja fácil de se enervar. É um assunto muito delicado. Porque esse assunto é uma das coisas características muito difíceis de a pessoa se controlar, principalmente em nossos dias, nossos últimos tempos, nossa geração. se enerva muito fácil. O cas, certo? O nervosismo, aparece muito no dia a dia da pessoa. Não em dia a dia, em hora em hora, em minuto em minuto. Só que esse hachamim, certo? Não chama a atenção. Como nós estamos acostumados que tem muitas características difíceis, não guardar rancor, não se vingar, não ficar nervoso certo? Que hachamim fala como se fosse que está fazendo idolatria. A coisa é que ele ouve da vodá zará. A pessoa vai chegar depois de 120 anos e falar, você fez a vodá zará. Eu fiz idolatria? Raza e Shalom. Eu ia no Betacnesse todo dia, colocou tefilim, Shabbat, mas você ficou nervoso. E ficar nervoso que ele ouve da vodá zará. É como faz idolatria. Então, mas se está escrito na Torá, a gente tem que saber isso. Uma lei, uma regra, não lei, regra. Em Katuf, se está escrito Tzarich. O que é Tzarich? Precisa. Tem que cumprir. E em Tzarich, Efshar. O que significa Efshar? Dá. Dá. Em Davar, não tem uma coisa que é o medo de fina a razão. Que é possível. Dá. Dá, é possível. Então, não tem nada que não me deixe se uma pessoa ela tem vontade e querer demonstrar e chega lá a dominar seus sentimentos. Já falamos que isso é um caminho da vida da pessoa, é um trabalho da vida da pessoa. Tem livros especiais que é o trabalho. Tem que trabalhar, tem que exercitar. Eu canso de falar, exemplo, às vezes a gente começa a fazer ginástica, corre na esteira, é muito difícil no começo. Mas depois de alguns anos é mais fácil. Qualquer tipo de exercício físico, o começo é terrível. Você vai se acostumando, tá. Não é diferente, certo? Vamos dizer assim, um exercício espiritual. Tem que se pôr em prática, no começo é difícil. Ouvir os conselhos de hahamim, como chegar lá, quem consegue ouvir os conselhos certos e pôr em prática na forma certa, chega a dominar seus sentimentos, seus instintos. Que esse é o gibor, esse é o forte, que ele sabe dominar. Hoje estamos falando do caso, do nervosismo. Shalomu HaMelech, não existiu mais sábio. Ele dizia o seguinte, ele traz em Coelet, não seja apressado, bem esquentado, no teu espírito, rapidamente em se enervar. Por quê? Porque o caas, o nervosismo, se encontra no colo dos tolos. O que significa, o que diz Shalomu HaMelech? que o caas, uma pessoa nervosa, se encontra no colo da pessoa. Ou seja, com as mães, está toda hora comigo, está toda hora aqui, no meu colo. Qualquer coisa, coes, fica nervoso. Esse é o tolo. E vem, Shalomu HaMelech diz, não seja assim. Onde você vai te acompanhar, está no teu colo? Altie Kaha, não seja assim. seja como a Shem. Ou seja, nós vamos explicar mais para frente. Mas mantenha o nervosismo longe de você. Talvez dizer, eu vou anular o nervosismo, uma coisa que não existe. Mas mantenha-lhe longe. Ele está tão longe que até eu chegar até ele, ou seja, mantenha-lhe longe, tranca-lhe com sete chaves, com um código, longe de você, que até você chegar até lá para exercitar e pôr em prática esse nervosismo, já não precisa mais, já se acalmou, já mudou. Nós vamos trazer alguns exemplos que eu quero dizer com isso, eu deixo ali de lado, até você querer pôr ele em prática, você já se acalmou. Mas vemos que Shlomo Améler chama essa pessoa de ksil, ksil é tola, é boba. Uma pessoa que cola as mãos, anda no colo, com o kás, é uma pessoa tola. Mas, como falamos, é cachê, é difícil. Natural, o Razonish fala, não existe a palavra, acho que fácil. Nunca vocês vão ver em todo o Shurim que a gente nos acompanha aqui no Betacnes, nas derachotau, a gente nunca falou fácil. Sempre falamos que é um trabalho do Benadam. Ele tem que exercer, o que falamos, ele tem que se esforçar. Vamos pensar em voz alta junto com vocês. Vamos refletir. Eu gostaria da participação de vocês. Na verdade, o Shur passado foi muito bom, vocês participaram muito bem. Mas vamos ver o Zatashem hoje rapidinho. O que é o kás? De onde vem o nervosismo? Por que nasce o nervosismo? O que vocês falam? Explica melhor. Não quer ser contrariado. Eu vou te fazer, eu vou aproveitar o gancho. O pessoal concorda com ele? Que é o ego, não quer ser contrariado? O que é? Se não concorda, então fale. Eu vou fazer uma pergunta para analisar. Vamos explicar. Eu estou jogando, mas depois nós vamos ver o que os hajamim falam sobre isso. Não, não, vamos, não, não, por isso, não. Vamos, vamos devagar, vamos analisar juntos. E a gente vai chegar lá o que está escrito. Certo? A gente tem que se subjulgar na Torah Kedoshah. Certo? E vamos ver o que os hajamim explicam essa característica. Eu gostaria que, se você gostar de me falar quanto tempo, porque aí eu vou, o shiru pode ser que vai ser longo, e aí a gente vai... me avisa quando der 50. É um assunto muito importante, por isso que eu gostaria de enfatizar. Aqui o senhor Alonso falou uma coisa interessante, falou, é o ego da pessoa, eu só quero um pouquinho explicar para ele e eu quero que vocês me respondam. Eu estou nervoso por quê? Porque eu sou nervoso ou porque me deixam nervoso? Me deixam nervoso. Aqui também é nervoso. Tem Mahloque daqui. Me deixam e ainda tem a conjuntura. Muito bom. Tem o temperamento. E a pessoa que deixa você nervoso, não deixa ele nervoso. Exatamente. Mas... Me deixaram nervoso. Me deixaram nervoso. porque a gente se encontra numa situação que às vezes não tem salidade. Ou a gente está sendo coagido. Não, tudo bem. Vamos julgar um passo. Mas você está indo um pouquinho, um passo na frente. Eu estou um pouco um passo atrás. Eu estou querendo explicar um pouco o que você falou, mas eu estou questionando para eles entenderem o que você falou. Você falou que é o ego, mas eu vou estar questionando aqui para as pessoas entenderem o que você falou. Se uma pessoa, ela pensa, vamos ver se a mim acham assim. Se uma pessoa acha que eu não sou nervoso, mas me deixam nervoso. Ok? Quem deixa nervoso o próximo? Aí eu pergunto, quem mandou esse próximo me deixar nervoso? Hashem. 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 Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Eu, eu não sou, mas me deixam. Muito bom. Então se é tudo minashamayim, então por que eu fico nervoso? Não tem emuna. É uma cadeia. Eu anotei uma cadeia que me falam. Eu não estou falando aqui especificamente para ninguém. Outra vez, estou falando aqui para você, para mim. Por isso vocês entenderam que eu dei essa introdução. Não dê à toa. Vamos lá numa cadeia. A cadeia é o que acontece. Primeiro, o Hashem fala, se você diz, me deixa nervoso, eu não sou nervoso. Então aí, eu vou dizer o que fala o Hotzadekim. Por que você fica nervoso? Porque me deixa nervoso. Porque você está vendo as coisas que não são como você quer. se fosse as coisas como você quer, você não ia ficar nervoso. Por que eu fico nervoso, alterado? Porque não saiu como eu quero. Até aqui me entenderam? Para chutar. Se não, é metum tam, porque fica nervoso da forma que você quer. Estamos falando de pessoas normais. Eu quero que saia assim. E não saiu assim, então aí eu fico nervoso. Quem decide como saem as coisas? Hashem. Então, primeiro, você é orgulhoso. fala o Hotzadekim que o caos, o nervosismo, é um fruto do orgulho. Por quê? Porque você fica nervoso porque as coisas não saíram como você quis. E as coisas não têm que sair como você quis. As coisas têm que sair como Hashem quer. Rabot ma hachavod elevish, va'asat Hashem itakum. Muitos são os pensamentos dos homens e o que prevalece é o pensamento de Hashem. Então, por que você fica nervoso se as coisas não saíram como você quis? Quem tem que ser as coisas como Hashem quer? Então, Gava, deixa eu concluir a corrente. Gava, o Hotzadekim diz que a Gava, a pessoa orgulhosa, que é o ego, de orgulho, tem um fruto chamado Kaz, nervosismo, e aí puxa a Roser Emunah, que falta de Emunah porque você soube, vocês estão analisando, que Hashem me mandou isso aqui e depois, certo? Só que tem um que antes de Emunah que os hajamim escrevem, seria orgulho, Gava, Kaz, nervosismo, mitlonen. O que é mitlonen? Reclama. É um trem. Orgulhoso, nervoso, reclama, Kofer. O que é Kofer? Kofer Bashem. Não, Kofer é não acredita em Hashem. Ateu. Lógico que não é Kofer que não, mas é um degrau de Kofru. Primeiro orgulho. Primeiro orgulho. Primeiro orgulho. Então, o trem é assim. Vocês vão ver que um puxa o outro. Não quero que vocês coloquem pessoas na cabeça de vocês, mas eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Comece a analisar. É tudo junto, mas é um trem. O da primeira locomotiva, como chama? O Rosh, Gava, dois, Kaz, três, reclama, reclamou e quatro, não acredita em Hashem. Você sabe que é de Hashem tudo. Então, se você sabe que é de Hashem, não vai. Então, por que se Hashem me mandar isso? Por dois motivos. Um motivo é chamado Nisayon, que Hashem quer me testar. A gente sabe que isso faz parte da Jogachá de Hashem, é testar a pessoa por algum motivo para ele se elevar. e segundo motivo é Kapará, que é Hashem te manda isso, Bezrat Hashem para você, vamos dizer assim, suportar, sofrer, entre aspas, e que apague os teus pecados. Kapará. Não precisamos de Kapará, acabamos de falar que 120 anos a gente vai prestar contas de Hashem depois de 120 anos. Então, Hashem precisa nos limpar, nos purificar. então Kapará o segundo, primeiro nos testa e segundo Kapará. É importante saber que se uma pessoa não melhora nesse aspecto, vai acompanhar essa pessoa, vocês vão ver isso, no colo. Por quê? Ele é orgulhoso na casa, então na casa, certo, ele é nervoso, ele reclama, e ele é falta de imunar. Vai para o trabalho, orgulhoso, nervoso, reclama, falta de imunar. Vai para o Betacneset, orgulhoso, nervoso, reclama, com o Ferbashen. Vai no colo da pessoa. Tem gente que é nervoso só no ambiente. Se a essência dele, esquece. É porque não tocou não está ligado com isso. Lugares que ele tem que se envolver, lugares que ele possa assumir uma responsabilidade, quero ver. Você está entendendo? Não existe. Se a essência dele é assim, acompanha ele. Agora, me dá um exemplo. Se tiver, vai cachorro. não fica nervoso? Cadê a mala que não chega? Não chegou, perdi, não está, o hotel, o táxi, o passeio. Não? Nunca viram nervoso alguém que passeia? Me fala, eu vou junto. Não. Sabemos que é mais nervoso em dias que a gente está um pouco mais sensível. Não, estou dizendo que todo mundo é mais, é Yotsemi na classe, você me disse que ele é outra pessoa. Não existe. Tem vezes que não saiu, vamos ver o que acontece aqui, vou trazer alguns exemplos. Pode ser dormir e acordar. Não estou dizendo que se é 80% no trabalho, tem que ser 80% em outro lugar. Varia, não é a mesma proporção, mas a essência do Benadamo se ele não trabalha acompanha ele. Então, você já viu uma pessoa que fica nervosa que ela acha que não vê injustiça? Então, o que ele fala? Que é injusto? Às vezes, é uma, às vezes, acompanha tudo. Porque se, se ele não reclama, por que? Por que ele reclama? Porque ele acha que não seria justo assim. Às vezes, você faz uma coisa com o terceiro que não tem nada a ver com você. E, às vezes, você quer esboçar um sentimento. Sentimento é uma coisa, mas não ficar nervoso. Por que? O nervoso, o nervosismo não sente muito? Sim, não, mas depende de que sentimento você está mostrando pelo outro. E também tem que ver, porque você não pode ficar com casa. Mesmo assim. Você vê uma coisa que te acontece. que ela vai gritar ou se exaltar. Não, estou falando que gritar ou se exaltar. É do interior dele. Você vai ver exemplo aqui, mas interior impossível que a Shem cobrou. Está vendo? Qual a relação entre responsabilidade e nervosismo? A sua responsabilidade ou o nervosismo? Não, que geralmente uma pessoa que é responsável, então ela está mais ligada, está mais tensionada, com tensão a isso. então está mais, está mais, vamos dizer assim, mais fácil de cair no problema, de ser, de cair no caso. Mais, mas não é sinônimo de responsabilidade de ser nervoso. A pessoa tem que saber separar, tem que ser grande. Vamos, vamos só, vocês vão me entender. Uma pessoa, uma pessoa que fica nervosa, ela só tem a perder. Só perde. Parte física, como também parte espiritual. Parte física de exemplos. Saúde. Qual? Que parte? É, úlcera, estresse. Estresse, pressão alta, agora está na moda, refluxo, azia, dor de cabeça, mal, desmaio, pressão, não chamar, e tudo. Mais, o que você ganhou? Só o corpo, deteriora o corpo. É terrível isso. Então, a pessoa perde com o nervosismo, gufani, parte do corpo, saúde e tal. Espiritual também. E eu vou explicar agora o que a pessoa possa perder quando ela fica nervosa e reclama na parte espiritual. Tem aqui o Targum que explica, um comentarista, que explica o Passuque, Shlomo Amélech, e diz, não seja rápido em se enervar, porque o nervosismo acompanha os tolos, né? Quem mandou isso? A Shem. Então, isso é como se fosse uma repreensão do Shamaim. Certo? não se apressa a ficar o quê? Nervoso. De lomar, e aí você começa a abrir a boca e não para. Começa a tirar reclamação, falar de tudo. Da sombra, do Hazan, do Rav, da esposa, do zelador, da luz, do cabelo aqui, do cabelo daqui, certo? De tudo. Certo? Aí ele fala, se você fala isso, que la peshamaim, que ima ta tisbol ve tishtok, y te kapel lecacha atatecha. Se você fica quieto e suporta isso, e não reclamar, boriolam vai a pagar teus peccados. Vai a pagar teus peccados. Então, vale a pena vechequete. E olhem só, o livro Shahr Batra Bima escreve o seguinte, ele tem que pensar, todas as coisas ruins, porque ele reclama, porque ele grita, porque tudo ruim para ele. É uma plantação, está semeando que isso vai nascer o quê? Uma tová. e sobre isso foi dito. E agora a frase que mata E agora a frase que mata Ele é tovatrã Você é bobo? O que você está reclamando? Borulã é plantar coisa boa Não reclama Ninguém Eu acho que para quem reclama É difícil você chegar e falar Você é mentiroso, por quê? Porque se ele está reclamando Porque ele acha que não é mentira Certo? Mas o problema é que uma pessoa nervosa É deturpada a vista Então como uma pessoa que tem deturpação Não tem como você discutir Mas isso são extremos? A gente fala os extremos Para saber até onde eu e o Iosef Temos que aproximar até esse extremo E se eu acho que estou até lá Eu tenho que melhorar Mussar se estuda dessa forma Você pega os extremos E você sabe até onde você se aproxima Até lá Certo? Por isso que eu não estou apontando Você, Reuven, Shimon, Levi, Uda Nós estamos pensando em voz alta E eu só estou passando E está escrito aqui A pessoa A única forma De começar a melhorar E ter mais características Como o caos É saber a gravidade do problema É saber o que está escrito Sobre essa característica Senão não vai melhorar nunca Ela tem que saber Que ela se comportando dessa forma Ela está Leva consigo Todas essas coisas Que nós estamos falando aqui Quem gosta De sentar do lado de uma pessoa Que eu acabei de descrever Vadai que ninguém gosta Tem casos que Não é aluno Em vez de ser um Shalom em casa Um Gan Eden É um Gehinom É um inferno Viver numa vida assim Alguém quer viver no inferno? E por isso Que não dos A gente não fala em Yom Kippur Al-Khet A gente fala Al-Khet No Borolam Nos perdoa Al-Khet Um deles está escrito Al-Khet A Shem desculpa Pelo pecado Que eu questionei A tua conduta Eu não aceito Estou reclamando Porque eu não aceito É injusto Às vezes eu não falo isso Mas se eu estou reclamando Para a Shem Estou dizendo isso É injusto Se é o porquê Já vamos explicar Por que a Shem manda isso Por que a Shem me manda isso Através de pessoas Que como a gente falou Se elas me deixam nervosas É de a Shem Não é de a Shem Então tem duas respostas Já falamos isso Mas eu vou acelerar Explicar rapidinho Me galguelim Zehuta Ledei Zakai Boreolá Alguém precisa Alguém precisa me dar Um maquel Como chama maquel Um bastão Me bater Pá Alguém precisa segurar O bastão Certo Ele precisa me bater Certo Ele me bateu Quem Diz que eu tenho que apanhar A Shem Ele precisa apanhar Ah Ah mas ele me bateu Tudo bem Ele é uma pessoa ruim Que a Shem proporcionou Através dele Ele vai prestar conta Com a Shem Que ele fez coisa errada Mas se eu precisar apanhar Se vai ser dele Ou de outra pessoa Eu preciso apanhar E se não vou precisar apanhar Não vou apanhar De ninguém Me acompanharam Porque tudo está escrito O sofrimento está escrito Certo Tudo está na medida O sofrimento E as alegrias Então Que nem a gente Por isso todo mundo questiona A Mishel A gente viu na Perashah Que vai descer para o Egito E por que a Shem castiga Parou Se a Shem falou para Abraham Que vai descer no Egito Então Tem algumas respostas Uma delas é essa Parou ele Isso era um Shaliyah De Hashem Até tal ponto Mas ele era tão ruim Que ele Boreolam diz Você é ruim Parou então Vou colocar essa Shalichut Para você E aí você vai apanhar Porque você é ruim A Mishel poderia apanhar De outra forma Certo Mas aqui É assim Só que Nós vemos grandes Da nossa história Sim Que perderam coisas Graves Reuven Primogênito de quem Reuven Filho de quem era Jacob Sendo primogênito O que ele mereceria O reinado Malchute Queuná E ser Corren Ele perdeu isso Por que ele perdeu Alguém lembra? Ouviu as camas Exatamente Quando a mãe dele A mãe dele não Rachel faleceu Certo Jacob Foi Para a escrava de Rachel Colocou a cama Na escrava de Rachel Tem um porquê Ele não foi Que decidiu isso Jacob Ele tinha Shekinah Em cada Tenda A Shekinah Jacob Observava Que Estava Nesse lugar Então ele achava Ele entendia Que a cama dele Deveria estar aqui Provavelmente Fala um Rachamin de verdade Que quando Rachel faleceu A Shekinah Foi para a escrava de Não foi? Estam Reuven Não enxergou isso Então se apressou E tirou a cama Ofendeu a mãe Tinha o porquê? Tinha Tinha razão? Tinha Vai brigar agora com Só que A Shekinah Diz Não, você não tem razão Tinha o porquê de A Shekinah Ele zelou Vamos falar assim Pelo que vou Da ima Da mãe Perdeu o que? Rei E sacerdote Porque Que nem a água Ficou nervoso Assim rápido Puxou a cama Devagar Devagar Calma O irmão de David O primogênito Também Mereceria ser rei Ele só não ficou rei Porque ele ficou bravo Com Davi da Melech Antes Quando Davi era jovem E vem a Shekinah Diz pra Shmuel Esse aqui maior não Ele tinha ficado bravo Antes de Shmuel a princípio Receber a ordem De escolher o rei De Amistre Vem a Shekinah Diz Esse aqui não é apropriado Porque ele A tendência dele De ficar bravo Tira o rei Vocês lembram do Bet Yosef Shuchah Aruch Shuchah Aruch Ele escreve Uma história bonita Em nome do Rav chamado Colbo Que as mulheres Tadkaniyot Em Motei Shabat Elas iam Nos lagos Nas fontes Pra pegar água Seudat revi Melave Malca Por quê? Porque lá Em 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 Tiveria Nas águas de Tiveria Lá tinha Ber Miriam A fonte de Miriam Que o O mérito da água Era por Ber Miriam E curava as pessoas Então lá Em Motei Shabat Se espalha De Meitveria Nas águas de Tiveria Se espalha Pra todas as Fontes Vamos dizer assim Por isso que em Minhag É um bom costume Água nova Em Motei Shabat Muitos tomam chá Sei lá Colminei Costumes E traz essa história O Juharu Dizendo O Bet-Yosef Que existia Que em Motei Shabat As mulheres Iam pegar água E colme-se O rolê Toda pessoa Que era doente Certo Se curava Se ele cai A fonte de Miriam Toma-se cura E não Podia ter doenças Como lepra Feridas no corpo Se cura Um homem Que tinha feridas Lepra no corpo E a sua esposa Motei Shabat Foi Puxar a água E se atrasou Porque Caniret Tinha fila Não era rápido Ele ficou Uma fera Quando ele Viu Se aproximando Malhar Cada Viu Se aproximando Falou Isso é hora de chegar Onde você estava Eu quero minha comida logo Por que você demorou O que ele fez Pegou O CAD Ou a jarra De água Jogou No chão Explodiu E duas gotas Caiu Em cima Da pele Dele E essas gotas Ele se curou Mas infelizmente Só Duas gotas De um BTOC Falou Você perdeu Porque se você Tivesse água inteira Certo Você ia se curar Todo o gufo E ele Por ter ficado nervoso E uma pessoa nervosa O que fica na mão dele? O nervosismo Quer dizer Ele se deu mal Então Ele se come Quem se dá mal É aquele que fica nervoso Então Por seu nervosismo Ele perdeu De se curar E agora Tchau Ficou Era sorte dele De ter aproveitado Essa água Que curava ele E o Betiocef Ele estudava Com Malach Quanto tempo Já foi? Quanto tempo? O Betiocef Ele estudava Com Malach Havruta Prestem atenção O que esse Malach Falava para Betiocef Para o Shahruch Chama o livro Magid Mecharim Dizendo o seguinte Eu já te avisei Com humildade E não se enervar Nada do mundo Aprenda de Moshe Rabenu Existe alguém maior Que Moshe? E a Torá diz Todo lugar Que Moshe Rabenu Chegou a se enervar Apareceu Acompanhava Um erro Então ele diz Ele dizia o seguinte E ele dizia o seguinte Eu já vou explicar Nós vemos Moshe Rabenu Que a Gemara diz Que três lugares Moshe Rabenu Ficou nervoso E ele esqueceu A Alaha E esses três lugares Que Moshe Rabenu Ficou nervoso Foi justificado Com razão E mesmo assim E a Gemara diz Não Vamos ver quais são Primeiro foi Shabbat Que ele pediu Para não Deixar o man Para o dia seguinte O man que caísse Vocês comam E não deixam sobrar E Datam Vaviram Deixaram sobrar Ele ficou bravo Aí ele esqueceu A Alaha Moshe Rabenu Dois Clima Tehot Então Ele esqueceu A Alaha Outro é Midian A guerra de Midian Que Bilam Tinha aconselhado Que as mulheres Em Midian Fizessem Prostituição Com Am Israel Então aí fizeram A guerra Para se vingar E o que eles pegaram De prisioneiros Mulheres Moshe Rabenu Ficou louco Ficou uma fera Elas que fizeram Vocês pecaram Vocês pegam Elas como prisioneiras E aí ele esqueceu As Alaha De Agalat Kelim E Cacherização De utensílios Mas Eu já vou explicar Uma coisa E Onem Outro caso Que ele Chamou a atenção De Aron E os filhos de Aron Que tinham que Comer um corbano E não comiam Porque eles ainda Não tinham enterrado Os dois filhos Que Aron Que morreram Os dois filhos de Aron Mas as três situações Que Moshe Rabenu Ficou bravo Vocês acham Eu falei uma expressão Mas na verdade Que não está certa Ele ficou louco Furioso Provavelmente Se a gente ia ver Moshe Rabenu Não ia perceber Mas Boreolam Percebe Hoje à tarde A gente estava Numa Mishmarah E meu sogro Falou uma coisa Que Não é isso Mas do que ele falou Me chamou a atenção Ele falou Ele trouxe a história De Moshe Rabenu Que desceu Com as tábuas da lei Certo? O que aconteceu? Ele se deparou Com o que? Com Reta Hegel O que ele fez Com o Beseu de Ouro? Quando ele viu O Beseu de Ouro O que ele fez? Quebrou as tábuas Ficou nervoso lá? Não está escrito E não ficou Se natural Escreveu Que só ficou Nessas três lugares Só nesses três lugares Memerivá Que bateu na pedra Também falam Que lá também foi Mas vamos deixar Mas Não Ele possa ter quebrado A sal Viu o que viu? A contrária A gente falou pra ele Azaco Baruch O que você quebrou? Não está escrito Ficou nervoso Então peraí Eu vejo meu filho Fazendo coisa errada Pessoas fazendo coisa errada Não tem que chamar a atenção? Vou explicar Tem um passuk aqui Que fala O Rav Zaychik Fala uma coisa Impressionante e bonita Ele diz Esse passuk Eu já vou explicar Lembram o que vocês? Que passuk é esse? Onde está escrito esse passuk? Azia Shirmoshé Azia Shirmoshé Azia Shirmoshé O que que significa? Quando a gente cantou Azia Shirmoshé O que que é Shiratayam? Quando abriu o que? O Yamsuf A gente cantou Azia Shirmoshé O que que aconteceu? Ah, Misael estava cantando Louvando Porque estava alegre Estava alegre E do outro lado O que estava acontecendo? Morrendo Morrendo o que? Os egípcios A Shirmoshé A Shirmoshé estava bravo Com eles? Sim Lógico Com os egípcios Sim Como pode ser Contente Com a Amisrael E bravo com os egípcios? Uma pessoa que é nervosa Consegue fazer isso? Ao mesmo tempo? Não A Shirmoshé A Shirm A Shirm A Shirm A Shirm Está escrito Ve'alachta bidrachav Nós temos a mitzvah De nos caminhos E a Shirm Então eu quero que vocês Me ajudem Se uma pessoa nervosa Certo? Uma pessoa nervosa Ela não consegue Experienciar Significa que ela está Nervosa dentro de si E esse nervosismo É Pasul É um X A Shirm Não quer esse nervosismo Significa Manda A Shirm Manda O nervosismo Sua ira Para destruir Os egípcios Kakás Hachamim Porque Manda Tessalach Lashon Shlichut Hachamim Explica Tem um Mandador O Meshaleach E tem o que mandou Hachamim Falam Tessalach O que mandou É só nervosismo Mas o Meshaleach Está calmo Ou seja Quando eu preciso Dar Uma repreensão E chamar atenção Porque eu tenho Que chamar Meu filho está Se comportando mal Meus alunos Estão se comportando mal Me aquelar Ou eu mesmo Precisa chamar atenção Atua Atua como nervoso Isso é muito difícil E assim sim Vai ter resultado No que você quer Le tovar Sim Le tovar Então Você deve atuar E se eu atuo Me comportar como nervoso Aí sim eu consigo Ser nervoso Com alguém E ele não merece Então eu posso ser Feliz com o próximo Me acompanharam? Tinha um rabo Eu já vou explicar Tinha um rabo Que ele vestia Quando ele precisava Dar uma bronca Que ele ia Rápido Por outra roupa Para ele Lembrar Que não pode ficar nervoso Mas eu vou Por a roupa De nervoso Atuar como nervoso Tira a roupa Acabou Se uma pessoa Sabe atuar Ela sabe que Reuven Meu filho Merece uma torra Uma repreensão Mas Shimon Não Então por que Tu ia ficar bravo Com ele? Só que infelizmente O nervosismo Que a gente conhece É Nervosismo Dentro Interno Então Por mais que Reuven Merece Shimon não merece Shimon também Quando a gente fala Você está nervoso No trabalho E você traz isso Para cá Você entendeu? Você está nervoso Nas coisas Você está nervoso Na tua casa E você traz isso Para cá Por quê? Porque ele Pessoa isso Ela tem que saber O que? Existe Aprender Como aprender Outro shiur De que forma Aprender De que forma Chamar a atenção Isso é outro shiur Mas o nervosismo Tem que atuar Como nervoso Então provavelmente Moshe Rabbeinu Toda a sua vida Mesmo quando ele Quebrou As 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 Luchot Como ele se comporta Você acha que ele estava Rindo, dançando? Quebrei as Luchot? Vadaik não Certeza que Se viu uma cena Bem chocante De Moshe Rabbeinu Da forma que ele fez Mas Canira Ele atuou Nervoso Assim deveria ser E assim é um pai Assim é um morel Assim é um rabo É muito difícil Mas é assim que se faz A Lachta Bidrachav A Shem diz Erechapaym O que é Erechapaym? O Lama é paciente Significa Eu tenho que ser Como a Shem Como eu falei Afasta o nervosismo Muitas vezes A Shem diz Eu posso Eu tenho que ficar nervoso Mas eu Dou tempo Eu sou Eu dou Sablando Paciência Paciência A pessoa tem que trabalhar Sua paciência Tem um Sipur Que traz Sefer Hasidim Traz Uma história Acho que já contei Mas sempre vale a pena Contar outra vez De um pai Que chegou pro filho Dizendo a ele Olha Você sempre me respeitou Em vida Me respeita também Depois de 120 Quando eu for embora Mas eu te peço Dorme uma noite No teu nervosismo Ou seja Você quer explodir Estourar Passa uma noite E assim no dia seguinte Você explode Aconteceu a história Que esse homem Vamos pegar a moral da história Não me perguntem Por que a história é assim Vamos pegar a moral da história A gente falou Shabbat O principal da história É a moral Não é a história Então a moral da história Qual é? Vou contar a história Esse homem Ele deixou a sua esposa Por um motivo específico Teve que sair Que nem antigamente Bem longe De navio Para ela saber Quando vai voltar Deixou ela grávida Ele voltou Depois de muitos anos Quando ele voltou Na casa dele Ele entrou No primeiro andar Ele ouve No segundo andar A esposa dele Falando com o rapaz Na hora que ele Quis pegar o que? A espada Falou Ah O que que é isso? Só que ele lembrou No pedido do pai Falou que tem que dormir uma noite Não sei onde ele dormiu Lá no dormir Dormiu uma noite Chegou no dia seguinte Ele entrou outra vez E ele ouviu A esposa dele Falando para esse rapaz Que pena que teu pai Me abandonou grávida E não sabia Que me deixou grávida E nasceu um menino Que é você E se ele soubesse Que você já está grande Ele ia procurar uma noiva Para você Quando ele ouviu isso Ele agradeceu a Shem E chegou dizendo Para a esposa Ainda bem que eu ouvi meu pai Porque se não Ia matar você Ele E depois que eu descobri Que era Meu filho Ia me matar também Zotomeret Vamos dizer Esperar uma noite Para noitar O nervosismo Lá é muito Mas se nós iríamos exercitar Não contatar 10 Porque o cara Contatar 10 rápido O Lá é terraque Uma hora Cinco minutos Meia hora E depois Veja que você Vai agir Já o Zer Como exercício Não estou dizendo Que o ideal Depois de uma hora Tá Não Mas o Lá é exercitando Uma hora Hoje uma hora Uma semana Uma hora Um mês Uma hora Eu vou tentar Ou meia hora Cada dia aumenta um pouco Duas horas Seis horas Não tem justificativa Do nervosismo De verdade Agora Atuar como nervosismo Já falamos Às vezes É rinur É educação Certo Faz parte Ou lugares Ou formas De você Um haver Que você precisa Colocar ali na linha Mas atuar Não ser de verdade Mas como conselho Espera Agora você está nervoso De verdade Tua batida Teu 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 espera dar vida para o cara fazer chuva e temos que trabalhar muito na emuná porque tudo é base da fé de Hashem se eu sei que é de Hashem isso nos ajuda mesmo que agora você não está entendendo porque não tudo a gente entende mas veio isso, aconteceu isso eu acabei de ler um exemplo aqui a gente vê o meu filho um copo de cristal eu vejo que ele desleixou e pá espatiçou no chão e agora vai lá catar todos esse esforço de você catar é do Xamayim de você ter essa é do Xamayim Hashem mandou como você vai lidar com isso vou dar bronca porque foi desleixado tudo bem, agora se eu dar bronca vou dar nervoso porque estou nervoso então espera um pouco segura melhor o copo porque senão pode cair não estou dizendo que deixa, quebra mais um não, certo? você precisa depois conversar mas não dessa forma que você viu quando você está nervoso então precisa se trabalhar muito na emuná na fé, sabendo que tudo é de Hashem e ser humilde porque humildade traz a emuná porque se a gente falou que agavar é orgulho que é o começo do nervosismo começa a trabalhar a tua característica de humildade de verdade então se você vai ser humildade você vai saber que é de Hashem isso isso é fundamental ser humilde não é de um dia para o outro outra vez tem que estudar a musar tem que pôr em prática a musar tem que exercitar e ler Igueretaramban uma vez por semana a carta do Ramban que ele mandou para o filho já falamos isso muitas vezes vejam lá que ele enfatiza o problema do nervosismo e pôr em prática os exercícios que ele dá falar em tom baixo a não levantar o tom da voz alta certo? não responder quando alguém fala com você mal seja melhor que ele fique a Shbexeket certo? tenha a Navar certo? não é chamado de não sei se pode falar essa palavra infelizmente trouxa Shemishmor palavra feia isso Yetzirara que te coloca certo? fale em voz baixa seja humilde seja que nem Ilela Zaken na véspera do Shabat veio perguntar porque tem os olhos puxados os pés grandes ou se alguém vem nos perguntar uma coisa na véspera do Shabat que tem a ver com Shabat você já fica louco agora você pergunta e pra Ilela Zaken não deixaram ele nervoso por quê? porque ele é humilde ele sabia que Hashem está mandando essas pessoas aqui vieram perguntar então é muito importante a pessoa ler esse Igreja Tarambana uma vez por dia ou por semana pra tentar cumprir tem em português tem em hebraico leia isso aí e conclusão do Shihur diga não ao Kass ao nervosismo boa noite Zagrubar Legenda Adriana Zanotto